E aí galera, beleza? De nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, e o seguinte, mano, olha esse rancho, é um rancho mansão, tá ligado? É, as fazendas, não é fazenda né, rancho é menorzinho né, mas o Trevor, que é um cara do campo, caipirão aí, né, a típica americana, comprou isso aqui, meu amigo, olha só o tamanho, cara, isso aqui eu tinha que mostrar pra vocês, mano, tá sensacional, meu amigo, vamos ver se é automático o portão, normalmente costuma ser automático, é, não é automático a gente dá um empurrinho. Cara, é um rancho, e gigantesco, gigantesco, e quem sabe a gente traz aí na semana a coleção de carros aí do Trevor, beleza? Nesse rancho aqui, é, tô vendo junto com vocês, certo? Mas, já deu pra perceber que o bagulho é sinistrão, peraí, 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 caramba, deixa eu descer aqui, é muito grande cara, é muito grande velho, tá simplesmente gigantesco velho, ó, olha isso aqui, caraca velho, ó, aqui é a garagem né, como é uma casa nova ainda não tem os carros, aqui dá pra guardar alguns carros aqui, e, acho que aqui também, L ponto ali, ó, vamos subir aqui no L, ó, L ponto, certo? E ali a parte, é, da mansão, depois a gente mostra com a câmera de cima, pra vocês verem o tamanho disso aqui cara, tá muito louco mano. Galera, sempre comentando quanto que custaria uma mansão, rancho dessa, se fosse adicionado aí no GTA Online. Fui adicionado algumas casas aí, né, no game, mas, cara, não chega perto disso aqui velho, ó, cê vê aqui que tem essa piscina, cara, olha isso velho, que louco. Tô falando, os caras que fazem isso aqui é tudo arquiteto velho, tudo arquiteto, porque tá muito show mano, ó, a garagem aqui ó. Então, provavelmente essa semana a gente vai trazer a coleção de carros aí do, do Trevor, ó, qual que você quer? BMW, Lamborghini, a gente trouxe aí do Michael com os, com as Ferraris né, e a gente pode trazer aí com o Michael, com o Trevor, na verdade, a coleção de carros dele, beleza? Cara, aqui é a parte dos quartos, olha essa parte aqui aberta, mano, que louco. É, eu vou tentar ser rápido aqui, porque é bem grande, como eu falei pra vocês, é bem grande. É, ali, é aquela garagem né, olha isso aqui, o cinema mano, a sala de cinema aqui velho, já pensava que tem uma sala de cinema na sua casa velho. Taca, ia ser muito louco mano. Tentando na poltroninha. Opa, peraí. O que eu fiz aqui velho? Que merda que eu fiz. Nossa mano, eu caí. Eu caí louco. Acho que dá pra passar aqui e ter um vidro né, não dá. Meu Deus. Ele não vai, ai, pelo menos ele pula. Não vai agachar. Acabou caindo aqui na escada. Cadinha bem troll essa aqui também hein. Ó. Caraca velho, eu não sabia que tinha isso aqui dentro do jogo. Nossa velho, aquelas motinhas que tem no shopping, tá ligado? Brinquedinho aqui ó, tem no shopping. Tem sempre aquele joguinho bosta né, aquele joguinho ruim né. Na sala de jogos aqui. Bem aberto assim mesmo, tá ligado? O bagulho ó. Pra ser... Né, um rancho e tal, tem que ser assim aberto mano. É, tem essa parte. Caraca mano, é muito grande irmão. É muito grande galera. Olha, um muro né, do cercado. Várias árvores. É, piscininha aqui e tal. É, caraca maluco. Parece uma recepção isso aqui, essa sala. Faz festinha né. E aí, o cara que mora numa fazenda, ele não incomoda ninguém. Que que é isso? Um detector de metal. Vou pra você ver. O cara entrar aqui na casa ó. Detector de metal. Né, como eu disse, faz festinha aí. Entrar com armada, essas coisas aí. Aqui uns computadores. E, deixa eu ver. A quarta a gente mostrou. O cinema, a sala de cinema também. Ninguém né, ó. A cozinha, olha a cozinha. Caraca, é muito grande irmão. Aqui é a sala de jantar né. É muito grande velho. Sério, é muito grande. Olha isso aqui velho. Caraca, quando que você viu uma casa dessa aqui mano, na vida? A sala velho. Tinuquinha. Visão ali pro... Pra piscina né, bem bonita a visão. Também ó. Acesso a essa moção. Cara, é uma mansão gigante. Eu acho que é a maior que eu já mostrei velho. Bonita pra caramba também. Muito bonita. Aqui é aquela parte que a gente entrou. Na frente. Né. Ó. Bastante verde que dá pra... Colocar uns animais aqui. Leão. Leão, urso. Essas coisas aí. Jardinzinho. Ali é aonde a gente entrou. É muito grande velho. Muito grande mesmo. Como eu disse já... Acho que é a maior que eu já mostrei aqui no canal. E é do trevão né mano. Vamos... Olha isso velho. Caraca. É muito louco. Muito louco mano. Uma estátua aqui. Portãozinho. Pequeno né. Pra entrar. E... Voltamos para a nossa mansão. Do Trevor né. Olha o tamanho disso cara. É muito grande velho. Sério. É muito grande mano. Muito grande mesmo. O gigantesco. Eu acho que eu consegui mostrar tudo. Eu acho que eu consegui mostrar tudo. Tem até baladinha aqui ó. Ó que louco. Ué. Como é que esse carro entrou aqui velho. Agora eu não entendi porque esse carro está aqui dentro velho. Que bug louco mano. A caminhonete ali. O Trevor. Pô aqui a gente já passou. A lareira. Paradinhas frios. Cineminha lá. E vamos mostrar. Olhando de cima. Olha isso velho. Olha o tamanho disso aqui velho. Ah. Aqui em cima ó. Tem uma... Uma quadra de basquete mano. Olha isso velho. Viu? Quadrinha de basquete. Isso aqui é mais o estilo do... 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 Do Franklin né. Mas... Como o americano ele gosta mais de... Basquete e... E nem ferro. Futebol americano né. Não curte muito futebol. Então tem essa quadra aí de basquete. Olha. Mano. É... É gigante velho. Sim. Essa parte aqui eu não tinha visto. Ah. É a parte dos quartos. Eu fui sim. Falando pra vocês. É tão grande. É tão grande. Ó. Olhando de cima. Olha o tamanho disso. Caraca mano. Comenta aí quanto que gostaria. Queria ter uma casa dessa. No... GTA Online. Comenta aí. Muito louco galera. E... A gente vai trazer aí a coleção de veículos. A coleção de carros. É... No próximo vídeo. Certo? O que vocês acharam? Nota para a nossa... Ranch Mansion. Gigante mano. Gigantesco. Gigantesco mano. Essa piscininha aqui. Dá para entrar? Ué. Deve dar né. Tá ó. Como a casa foi recém comprada. Ainda não tem... Não tem nada. Vai malandro. Morar se é uma casa dessa aqui. Isso aí é louco. Mas é isso galera. O que vocês acharam? Comenta aí. Quanto que você acha que custaria. Se o GTA... Essas coisas são bem caras né. E quanto você acha que custaria. Uma mansão dessa rancho aqui. No GTA Online. Beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Clica no gostei. Compartilha. Esses escadão aqui para criança. Fih. Meu Deus do céu. Tamanho. Trapicar aqui e sair rolando lá embaixo. Mas ficou muito louco. Acho que eu mostrei tudo. E é isso. Se gostou. Clica no gostei. Compartilha. É nóis. Tamo junto. Valeu. E... Fui. Fui.